Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Oi gente, eu desejo um feliz ano novo, repleto de muita paz, saúde, prosperidade e realizações para todos os meus familiares, amigos, colegas. Enfim, eu desejo um ano de 2018 cheio de coisas boas. Feliz ano novo a todos, que 2018 seja um ano de muita paz, muita alegria, muita felicidade, prosperidade. E que a nossa cidade volta a ser aquela cidade cheia de paz. Feliz ano novo a todos. Eu estou mandando, desejando um feliz ano novo a todos os meus familiares. Para todos os meus familiares, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, para os meus filhos. E para todos os meus parentes também. Feliz ano novo para eles. E tudo de bom. Deus que ilumina eles. E você também, né? Tua família. E nós tudo aqui, meus amigos também. Um bom início de ano para todo mundo. Dinheiro, muita paz, muita tranquilidade. Acho que é isso. Se resume. A todos os meus familiares e aos tapenses, um feliz ano novo. Com bastante saúde, bastante prosperidade. Manda um abraço para minha mãe. Mandar um abraço para minha mãe e minhas filhas e minhas duas netas. Nós queremos que a cidade tenha proteção, que nós tenhamos muitos amigos, cada vez mais, bastante saúde. Por exemplo, agora conhecendo você, já é uma nova amizade, né? E quero mandar um abraço para minha neta, que está com um mês e pouco. Eu adoro ela, Isabela, que ela está me visitando lá em casa. E para minha mulher que eu amo, a Maria. E quero desejar a todos um feliz ano novo. Que as coisas ruins fiquem em 2017. E as coisas que nós não conseguimos conquistar nesse ano que está fundando, que nós conseguimos em 2018. Que nós possamos fazer novas amizades. Que nós possamos estender a mão para o necessitado. Ter sempre um sorriso no rosto e uma palavra de amor e de carinho para aqueles que necessitam. Feliz ano novo, mãe. Oi, eu sou a Dado, mando mensagem para todas as famílias que a gente gosta. E os irmãos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Gostaria de desejar a toda a minha família, meus filhos, meus netos, um feliz ano novo. Cheio de paz, amor, harmonia. Que Nossa Senhora de Aparecida e Nosso Bom Jesus proteja todo mundo na paz do Senhor. Desejo a toda a minha família tudo de bom. Que Deus abençoe. Para a minha mãe, para a minha esposa, minha nenê, Cecília, Cláudia e para todas as pessoas do Brasil, aqui de Itapes. Não sou daqui, mas estamos trabalhando aí. É isso aí. A todos que nos ouvem e assistem, é nosso saudoso abraço. Um bom 2018. Com paz, saúde e prosperidade. Esperamos que as copiosas bênçãos das forças celestes abençoe a todos. Um bom 2018.